E aí pessoal do bem com vocês, vamos esperar mais um vídeo Antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho rápido pra falar pra vocês Que eu tô gravando o vídeo no horário mais tarde, então eu não posso falar muito alto Então peça que se o vídeo ficar um pouco baixo, você use fone de ouvido Porque a sua audição vai estar perfeita para ouvir o vídeo usando o fone, vai ser tranquilo Eu já expliquei no outro vídeo porque que acontece isso, do vídeo acabar ficando um pouco mais baixo Então veja o último vídeo que é o arquétipo da Cleópatra, que lá vai estar tudo explicadinho Então antes de a gente ser mais delongas, vamos falar sobre o que eu já consegui com os números do Grabovoi Então gente, como vocês sabem, as sequências que eu uso do Grabovoi é o 520, o 741 e o 8 São essas três sequências que eu uso, a técnica que eu uso para a pilotagem, para manifestar utilizando os números do Grabovoi Eu já também, já tenho um vídeo aqui, vou deixar linkado pra vocês assistirem Então é a técnica básica que eu uso, claro que na minha consulta de coach, na minha mentoria eu explico Há mais formas que dão mais resultado mais rápido, como utilizar, como manter tudo Então eu explico tudo certinho, mas se você, filha, souber pegar o babado, vai funcionar Porque funciona independente da técnica Claro que tem umas que dão um resultado mais tchan, né? Mas é isso Então o que eu já consegui manifestar com os números do Grabovoi? Gente, eu manifestei muito, principalmente dinheiro inesperado Eu manifesto todos os dias, todos os dias, sempre ou é 50, ou é 100, ou é 150, ou é 200, vai indo, vai indo, vai indo Acaba que eu estou manifestando tanto, tanto, tanto dinheiro, mais tanto dinheiro Que eu acabo não ter nem tempo pra fazer os códigos Aí depois eu tenho que pegar um dia e voltar fazendo todos aqueles que eu deixei atrasados Porque tem a contagem certinha pra fazer Não pode deixar atrasar, não pode, porque se funciona um péssimo, eu sou subconsciente Tem que fazer certinho, dá um jeito de fazer Não dá pra fazer 108 vezes, faz uma vez só Então como que vem esse dinheiro? Pode vir por meio de clientes, de coaching Pode vir, no meu caso, né? Pode vir por clientes do salão Pode vir por vendas de iPhone Pode vir por trabalhos musicais, canto, apresentação de teatros Coisas do tipo Então sempre vai aparecer alguma coisa que vai trazer ou pessoas te dando Ou você ganhando coisas que tem um valor alto Ou, sabe? Vai acontecer alguma coisa que vai trazer alguma coisa que você não esteja esperando Outra coisa No meu caso, como eu faço certinho todos os dias E explico também como funciona Acaba acontecendo tanta coisa que você nem fica pensando se o negócio vai funcionar ou não Você tem um soltar Você tem um soltar de uma forma assim, natural, sabe? Você nem pensa, você vai ter tanta coisa pra fazer Que você não vai pensar se o próximo código vai funcionar ou não, se funciona ou não Então graças a Deus que é assim, que você é uma técnica ótima Tem muita coisa pra fazer que você solta, você nem lembra, se distrai E quando vê já tá no negócio, vai, 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 vai Quando vê você não vai ter nem tempo pra fazer os códigos, daí vai ter que achar um tempo pra fazer Que é o meu caso Tá acontecendo demais, demais, demais Eu acho ótimo, incrível, é isso Mas o que eu falei, não pode deixar atrasar, por quê? Porque nesses dias tava acontecendo muita coisa, eu não tava tanto tempo pra fazer 108 vezes certinho E às vezes nem dá pra fazer, passava vários dias quando eu veio e falava Meu Deus, já passou esse tanto, vou ter que fazer tudo agora Pra voltar a sequência certinha Acabava que ia dando uma diminuída, né? Vai, dando uma diminuída, porque você não tá mantendo aquela frequência Você não tá fazendo os códigos sempre, tá? Vai dar uma diminuída Então você deu, opa, começou a diminuir, vamos voltar a fazer Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo pra voltar de novo Então é isso, gente, eu já manifestei É, que eu já falei, a agenda é lotada de clientes que eu tenho sempre É muito dinheiro também recebido É vendas de celulares, de iPhones que eu tô vendendo agora Tudo, tudo que eu quis com os grupos do Gravovoi também Claro que eu não te dedico só a eles, mas Em questão deles, tudo isso já ajudou a manifestar Às vezes que ia acontecer alguma coisa assim Sai algum imprevisto, alguma coisa Fala assim, ai meu Deus, eu preciso de 300 reais agora Pra tal dia Aí fez os números do Gravovoi, aconteceu uma coisa e outra Aconteceu a vista e já tinha um dinheiro Até mais que o dinheiro pra fazer Então funciona mesmo Já expliquei aqui como que eu uso, qual é a técnica que eu uso Tudo certinho, tem que eu não preciso nem acreditar Faça e veja os resultados Fala assim